Agora eu não crio mais preso, agora eu me fico bandogueiro, foda-se. Primeira pergunta aqui, presa canária é uma raça pra qualquer tutor? Qualquer um pode ter o preso? Tutor é pra quebrar. Começou por aí. Aqui no Rio de Janeiro, se você colocar uma placa no seu portal avisando que tem um cão de guarda e o bandido entrar e ser atacado, responde judicialmente? Nick, me fala sobre as matrizes do Santa Morte. Mas as fêmeas, quanto a comparação dos quadriadores em questão de estrutura, agressividade e guarda, elas são melhores? Esse é um corte da live do canal Maurício Bellini. Ele fez algumas perguntas dos seguidores para o Nick e para o Bruno. Vou deixar o link da live completa na descrição e no primeiro comentário fixado. Primeira pergunta aqui, presa canária é uma raça pra qualquer tutor? Qualquer um pode ter o preso? Tutor é pra quebrar. Começou por aí. Eu escrevi, Doninho, exatamente como está aqui. É dono, galera. Cachorro tem dono. Até que se mude o código civil, o código civil tem três tipos de propriedade. Material é material e o cão está envolvido ali no semovente. Existe esse termo no código civil. Os animais são bens semoventes. Então, é pra quebrar um? Responde aí, Bruno. Começa aí. Não, eu acho que não é, não. Eu acho que depende também da capacidade e da vontade que a pessoa tem de aprender com pessoas que têm conhecimento. Você pode ir tendo um filhote e, sei lá, fazer um curso com o adestador, com o Nick, com o fulano, pra aprender sobre aquele conceito. Mas eu acho que é um cão mais ideal pra quem já tem uma certa experiência. Questão da dominância, territorialidade, família. É um cão muito familiar. Se o cara quiser entrar como marido de Melegal, ele tem um pastor alemão, né? É, não pode merecer um pastor alemão. Jamais. É uma máquina, o cachorro. Mas é porque o pastor alemão é um cão muito mais família que o preso, né? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Uma matilha, né? É. É muito mais tempo de seleção, né? A seleção é muitos anos. Muitos criadores diversificados. Por exemplo, quem é que faz um trabalho que nem o Bruno hoje? É quase... Quase ninguém faz parecido. Isso dificulta também a seleção, né? Então, o pastor alemão é... Além de ter mais de 100 anos de seleção, se eu não me engano, é muito criador, né? Aí fica mais fácil, sim. Mas o preso é um cachorro, assim, de cães agressivos que não são lopoides. É um dos mais famílias que tem. O fila também é bem família, tá? Bem família. É muito raro que tu vê problema com fila, tá? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, agora o senhor que tá perguntando. É... Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, não. Eu vou fazer aqui uma pergunta do Pablo Ferreira. Pablo Ferreira. Como funcionam as leis em relação ao cão de guarda? Aqui no Rio de Janeiro, se você colocar uma placa no seu portal avisando que tem um cão de guarda, e o bandido entrar e ser atacado, responde judicialmente? Eu sei responder essa. Eu acho que é melhor você responder essa. Bom, eu vou falar como advogado, eu não advogo e como policial civil. Não, você não responde. Primeiro porque você colocou a placa. E segundo porque o cão tá dentro do território dele, seria uma legítima defesa. O cara entrou no território do cão, ele foi atacado e só lamento. Você não tem nenhum tipo de responsabilidade a partir do momento que você deixou claro que existe um cão feroz e mais, um muro alto, né? Não vai deixar o muro baixinho para que aconteça qualquer tipo de acidente. Bom, essa aqui a gente já falou. Nick, me fala sobre as matrizes do Santa Morte. As fêmeas, quanto a comparação dos quadriadores em questão de estrutura, agressividade e guarda. Elas são melhores? Aí eu acho que também o... Melhor também tá muito com você. Melhor é o que o macho? Bruno, existe diferença entre a fêmea e o macho no presa canário? Existe algum que é melhor do que o outro? Como é que é? A fêmea é tão... A fêmea, ela é tão agressiva. É a pergunta da pessoa. Como é o macho? A diferença é que eu considero a fêmea, na minha raça, não sei se outras são assim, é mais carinhosa com a família. A fêmea, não sei se por instinto macho. A fêmea, ela é mais família. O macho do preso, o Nick me acompanha, acompanha há muito tempo já. Ele não é muito fazer carinho, os cães são bem sérios, não brincam. Nick, você já viu o Boca Negra brincar comigo, balançando o rabinho alegre? Não, nenhum deles, nenhum deles. Deitar a barriguinha, não existe isso. São mais sérios, mais reservados. Reservados, entendeu? A ona que ainda é um pouco mais séria, mas eu entro, ela balança o rabinho, vai de lado. Mas são iguais, termos de qualidade são iguais, não muda nada. Tem um seguidor aqui que quer saber se mais pra frente o Bruno pensa em começar um projeto de mandórios, utilizando a presa como base. Beline, eu hoje em dia, agora, analisando, não. Mas no futuro, quando eu me cansar dessa palhaçada, de porcentagem de branco, aí de peso de ser nele, eu quero dizer, mandar todo mundo ir à merda, aí eu falo, olha, agora eu não crio mais presa, agora eu sou bandogueiro, foda-se. Só que eu vou criar presa, mas aí eu não dê satisfação pra ninguém, quem sabe um dia, sabe que a gente vai ficando velho, sabe disso, tá muito tempo aí no Pitmon, a gente vai cansando de umas palhaçadas. Agora eu não penso, mas o dia que eu me cansar dessa merda e quiser morar no frente da praia com a minha mulher aí em Arraial do Cabo, aí eu vou ser criador de bandogueiro e mexer meu saco com isso.